Eu vou trazer aqui para vocês hoje algumas reflexões, que não são minhas, são reflexões de Oswaldo Natucci. Oswaldo Natucci, numa entrevista, a qual eu vou deixar o link aqui, ele explicou que você tem duas trajetórias no tango, a caminhada e o caminho. E ele desenvolveu um raciocínio interessantíssimo sobre esses pontos. Eu queria convidar você para conhecer comigo. Então vamos ir comigo até o fim e vamos entender o que é isso, caminhar e caminho. Vamos lá. Começamos entusiasmados com o tango, somos aficionados pelo tango e vamos buscar aprender tango. Quando um aficionado começa a buscar aprender tango, nos dias de hoje em especial, onde existe muito acesso à informação pela internet, ele logo vai encontrar os artistas do tango. Ele vai encontrar as pessoas que estão em evidência, campeões mundiais de tango, campeões metropolitanos de tango, campeões de todo tipo de tango, e pessoas que estão em evidência, fazendo shows pelo mundo todo. Essas pessoas, eles são artistas, eles não vivem em salas de aula. Eles podem até ser chamados de professores e serem convidados a dar aulas. Mas o trabalho deles é performático e não é um trabalho de sala de aula. Não é um trabalho para a sala de aula. Nós vamos entender porquê disso. Esses aficionados, eles encontram esses artistas. E muitas vezes esses artistas vão ensinar para esses aficionados aquilo que eles fazem. O que eles fazem? Performance. Uma dança extraordinária, uma dança magnífica. Porque é isso que eles vendem, é isso que eles treinam, é isso que eles ensaiam, e é por isso que eles são famosos e são artistas. Porque vê-los dançar é belíssimo. E realmente é. Muito bem. Esses aficionados, eles vão começar a replicar essa dança, ou tentar fazer este magnífico, que esses artistas conseguem fazer, porque treinaram muito, porque vem de uma... Vem de longa data de ensaios, treinos e desenvolvimento de capacidades e aptidões físicas. Que normalmente, em workshops ou em festivais, que é onde esses artistas trabalham, eles não têm tempo de desenvolver. Então o que esses artistas vão ensinar? Eles vão ensinar aquilo que eles fazem. aquela coisa magnífica que eles fazem. Só que, aquele aficionado não passou por todo o processo de desenvolvimento físico, técnico, de aptidões físicas que esses artistas passaram. Então eles podem até aprender a repetir aquele movimento, ou aquele passo que aquele artista está ensinando, mas de forma alguma ele vai conseguir fazer isso com excelência, como o artista faz. Por que não? Ao preparo. Aí esses aficionados, eles fazem aulas com artistas, aulas com artistas, e ficam com uma dança extremamente elaborada, até que um dia eles encontram um professor que vai ensiná-los a caminhar. Caminhar é o mais importante no tango. É o mais fundamental do tango. A caminhada é o próprio tango dentro de um contexto de baile. Então eu posso caminhar e caminhar. Não, eu vou caminhar assim, eu vou um pouquinho para o lado, um pouquinho para a frente, eu vou trocar o peso, eu vou aqui, eu vou ali, e assim eu vou construindo a minha caminhada dentro do baile. Mas isso é caminhada. O baile, a milonga, o universo do tango, ele não é construído a partir de movimentações complexas e elaboradas, que é o que os artistas ensinam. E aí quando esse aficionado, ele se depara com o professor que vai ensiná-lo a caminhar, aí ele vai entender e aprender que a ideia é completamente diferente. Por quê? Porque o artista, quando começou, ele foi se desenvolvendo fisicamente, foi se desenvolvendo em termos de sensibilidade musical, foi se desenvolvendo em termos técnicos, foi se desenvolvendo, se desenvolvendo, se desenvolvendo, e foi com isso construindo um caminho complexo, dadas as capacidades que ele tinha, devido ao treinamento que ele recebeu. E normalmente, eles vão ganhar fama por causa da performance deles. Aí eles vão para o palco realizar a performance. Só que esse aficionado que vai tomar aulas com ele, ele não vai tomar aulas para ir para o palco, provavelmente ele vai tomar aulas para ir na milonga. Só que ele vai aprender a performance do palco e vai querer aplicá-la na milonga. E isso é um desastre. Fazer aulas com artistas que são performáticos, aprender a performar, e depois de querer performar dentro de uma milonga, é um desastre, é um contrassenso, é o contrário de tudo que deveria acontecer. Por quê? Porque a milonga é o ambiente do convívio social, é o ambiente onde você vai dançar com pessoas que você nunca dançou antes, é um ambiente onde você vai provar abraços dos mais variados tipos, onde você vai se deparar com pessoas que têm níveis diferentes de dança, onde você vai ter que ter adaptabilidade ao outro para dançar com diferentes abraços, diferentes níveis de musicalidade, diferentes níveis de aptidões físicas. Então, a ideia da milonga é o caminhar a dois, dentro das circunstâncias e dos desafios que a milonga própria apresenta. Lugar de performance é palco, não é milonga. Então, você percebe que aí a gente entra num ponto de complexidade aí, aonde você tem a maioria das pessoas se encantando com artistas e indo fazer aulas com eles, aprendendo a performar, e depois elas vão para um ambiente milongueiro para performar nesse ambiente milongueiro. E elas vão conseguir, vai ser ruim. Ao passo que um professor, que normalmente não está no palco, não que um professor nunca vá para o palco, um professor ele vai eventualmente para o palco, mas a vida dele é dentro da sala de aula. A vida dele é ensinar, não é performar. E como a vida dele é ensinar e não performar, ele sabe fazer com que cada aficionado que chegue para ele realize aquele desenvolvimento que vai levá-lo a uma caminhada excelente, que vai levar a desenvolver o seu próprio caminho, que provavelmente não vai ser para a performance, e sim um caminho de desenvolvimento milongueiro. Então perceba, olha que bagunça. Você tem um monte de aficionados, talvez 90% deles assistindo o YouTube, se informando quem foi que ganhou o festival, não sei aonde, e indo fazer aula com essas pessoas. Fazendo aula com essas pessoas, elas vão aprender um caminho complexo e performático, sendo que ela deveria estar fazendo aula com professores, que vão ensinar para ela, não o caminho performático, mas a caminhar. Para que elas, sabendo caminhar o que é, demorado e complexo, sabendo caminhar com equilíbrio, leveza, controle, potência, expressividade, capacidade de improvisação, sabendo caminhar com tudo isso, elas se comuniquem com outras pessoas no baile, entre abraços, entre trocas de experiências dançando, e ela vai se desenvolvendo, desenvolvendo o seu próprio caminho, que provavelmente não vai ser performático, porque poucas pessoas vão aprender a dançar para virar grandes artistas do mundo, do espetáculo. As pessoas vão aprender a dançar para ir ao baile, para ir na milonga. Pensando nisso, eu desenvolvi um curso, e acabei de lançá-lo, o curso se chama Caminhada Perfeita no Tango, e ele é um curso completo. Trata desde o zero, do ponto zero, onde você vai entender como ficar em pé no tango, até você dançando junto com outra pessoa na música. Então é um curso completo de tango, onde você aprende todas as aptidões, as capacidades necessárias para você desenvolver o seu próprio caminho no tango. O link para você adquirir esse curso está aqui, na descrição do vídeo, e também no primeiro comentário fixado. E eu estou trazendo essa ideia para gerar uma reflexão para vocês. O que eu vou aprender? O que eu quero aprender? Será que eu quero aprender com aquele cara que performa lá no YouTube? Ou será que eu preciso achar um professor que vai me ensinar a caminhar? Fuja dos artistas. Procure professores que podem te ensinar a caminhar no tango. E sabendo caminhar no tango, você vai desenvolver o seu próprio caminho. Curta esse vídeo. Se inscreva neste canal, se você não é inscrito. A maioria das pessoas que assistem meus vídeos não são inscritas no meu canal. Se está inscrito aí em inscrever-se, inscreva-se, clique aí, não paga nada. Se inscreva no meu canal e compartilhe esse vídeo com outras pessoas que gostam de tango para que elas também reflitam sobre esses assuntos. Muito obrigado.